Eu diria que o Brasil tem um problema que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos seja um grande problema contra o mundo, o Brasil tem um problema que nos Estados Unidos não tem. Eles medem a opinião pública. Então, quando a gente vai pegando a opinião pública estadunidense para hoje, a gente pega que de 2013, não chega a ser 2012, como você citou, mas de 2013 até os dias de hoje foi aumentando, 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 e lá saiu de 12% e chegamos agora a 27%, um aumento de 125% na opinião pública estadunidense pró-Palestina. No Brasil, a gente não tem uma tradição dos institutos de opinião pública no Brasil, porque também não tem dos veículos de comunicação, que não são do mundo hegemônico, embora estejam acoplados ao mundo hegemônico, de fazer essas medições. O que talvez seja uma síntese, ou uma parcela da síntese do quanto a elite brasileira é muito inadequada ou vira-lata. Mas eu poderia dizer que tem algumas... Eu arriscaria dizer que o mesmo fenômeno que há nos Estados Unidos, de aumento da opinião pública favorável à questão palestina, no Brasil também aconteceu. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que as pesquisas de opinião que nos chegam nos indicam que mesmo no dia 7 ao mais ou menos dia 15 de outubro do ano passado, quando a narrativa era esmagadoramente apresentando os palestinos como grandes criminosos de guerra, bem como uma grande incitação mundial pelos grandes veículos de comunicação para que houvesse um apoio ao genocídio na Palestina, mesmo aí havia na opinião pública palestina 30% favoráveis à Palestina, ou seja, dizendo que o Brasil deveria ser favorável à Palestina, 30% apenas dizendo contra, porque apenas, porque nós estávamos contra e seguimos o estando, né? Com todos os grandes veículos de comunicação contra a Palestina e apoiando o genocídio. Os CNPJs de Cristo apoiando o genocídio na Palestina. A demografia política no Brasil, majoritariamente, em todos os níveis, favoráveis ao genocídio na Palestina. E ainda assim, a gente tinha 30% apenas com o genocídio na Palestina. E 40%, mais ou menos, da opinião pública brasileira pedindo o Estado brasileiro neutro. E esse neutro, com todo este massacre, seguramente, se fosse pressionado a ter uma opinião, teria uma opinião pró-palestina. De lá pra cá, nitidamente, até mesmo pela medição que nós temos de mídias sociais, mudou. E até mesmo em relação ao comportamento de alguns veículos de comunicação hegemônicos. Ou seja, nós podemos dizer hoje que temos uma opinião pública no Brasil, pró-Palestina, muito maior do que era no primeiro momento. Isso é inédito e talvez caiba também uma distinção entre esses momentos históricos que você citou, Júlia, e o momento atual. Nós estamos diante do primeiro genocídio, indiscutivelmente, do primeiro genocídio televisionado da história. Isso tem algumas implicações. As pessoas precisam decidir. A pessoa comum está diante de um genocídio que ela toma conhecimento dele enquanto ele acontece, ao vivo, instantaneamente. E ela tem que tomar uma decisão. É muito diferente dela ter tomado conhecimento, anos depois, às vezes décadas depois, de um genocídio, e fazer um juízo de valor diante dele à luz do que a narrativa predominante diz dele. É diferente agora. Então, a gente faz uma comparação. Nós temos feito ela sistematicamente. E se as câmaras de gás tivessem sido televisionadas? E se os campos de concentração tivessem sido televisionados? E se o apartheid na África do Sul tivesse sido televisionado? E se o extermínio maciço de palestinos entre 1947 e 1951, na maior limpeza ética da história, tivesse sido televisionado? Seguramente, a opinião pública brasileira, bem como a mundial, teria tido uma outra leitura sobre a Palestina e sobre o processo genocidário vivido até então, num grande experimento social genocida, no primeiro experimento colonial baseado exclusivamente no extermínio do povo originário. Então, acho que essa leitura, essa moldura que eu apresento, ela é muito resumida, claro, mas ela permite, talvez, alguns estudos que nós devamos fazer e a academia brasileira deva se sentir desafiada a fazê-lo. André, o microfone. Ok. O Alid, boa noite. Tudo bem, Alid? Tudo bem, e você? É um prazer recebê-lo aqui. Lembrando também que o Oriente Médio em revista, além de estar sendo transmitido pelo canal O Coletivo, também está sendo exibido no canal A Voz Trabalhadora. Bem, Alid, dando sequência a esse debate, vamos inverter a pergunta. Se a legitimidade do sionismo cai vertinosamente, por que os meios de comunicação hegemônicos ainda insistem com essa versão absurda de guerra ao terror, guerra ao terrorismo? Porque eles são parte do sistema, né? Então, se o sistema está ruindo, não é um sistema apenas do sistema financeiro estadunidense ou ocidental, com a Praça Londrina e a Praça Nova Iorquina dominantes, não é apenas o domínio da indústria ocidental ou do G7 japonesa, alemã, estadunidense, francesa e britânica, que está em decadência. Não é apenas o seu domínio. Esse sistema é um sistema integrado pelos grandes veículos de comunicação. Quando você pega as propriedades cruzadas dos veículos de comunicação, que são, na verdade, grandes fundos de investimento, você verifica que os grandes fundos que são proprietários da indústria farmacêutica e, consequentemente, dessa grande indústria de patentes também, nesse meio, nesse campo, da indústria bélica, da indústria do sistema financeiro e do sistema comunicacional, são exatamente as mesmas. Os cruzamentos indicam que mais de 90% dessa propriedade é exatamente dos mesmos grupos e do mesmo capital. Então, o que está caindo agora é o sistema ocidental. Consequentemente, esses veículos de comunicação respondem a exatamente os donos dos grandes, do sistema dominante ocidental. Então, eles não vão arredar a pé disso. E se nós tivéssemos que fazer uma leitura histórica do pós-segunda guerra mundial, pelo menos, para ficar resumido, nós encontraríamos que esses veículos de comunicação só trocaram de lado no Apartheid quando, por exemplo, a rainha da Inglaterra trocou de lado. E foi automático, para dizer o mínimo. Nos demais momentos da grande geopolítica, também não foi diferente. Aqui no Brasil, para a gente comparar com muita tranquilidade, quando que esses grandes veículos de comunicação abandonam o Apartheid. Perdão, dizendo, as ditaduras também, no Brasil e no continente. Também quando há uma grande inflexão da sua desnecessidade. Então, eu palpito, no mínimo palpito, que não é à toa esses grandes veículos de comunicação precisam do genocídio, precisam de superar a resistência ao declínio do Ocidente. Valide, para a gente finalizar a entrevista, na verdade, eu queria caminhar com duas perguntas aqui. Isso aqui está uma colinha, para não ter que abrir arquivo, bem formal mesmo. Primeiro, analisar o fenômeno da infiltração no Estado brasileiro. Não é a primeira vez que acontece, que aconteceu no domingo anterior, onde a gente está hoje, dia 1º de julho. No penúltimo domingo de junho, teve a presença do doutor Moslin Abumar, em Guarulhos, com vício de entrada. A PEP foi lá e barrou a entrada dele. O André sempre lembra esse caso, entre patético e vergonhoso, que inventaram o pagodeiro do resbolá e prenderam também. Eu fico até triste, eu sou louco por samba, samba de raiz, pagode dos anos 80, não é pejorativo isso, mas é um absurdo é. Um músico profissional de pagode que vai ao livro na convite e vira um... Bruno, fechou o microfone. Perdão, ainda que os dois fossem membros plenos do Hamas e do resbolá, o pagodeiro certamente não é, não poderia ser, empateticamente, no estudo da crime no Brasil. Contrato. No Brasil, o país de 16 milhões de árabes descendentes era para ser elogiado, não ser criminalizado. Então, a primeira pergunta é, eu vou fazer na sequência, aí você fica à vontade. É tão difícil assim avançar no rompimento de relações com a apartheid, e em sendo difícil, eu fico sempre pensando na hipótese do lobby. O lobby do empresariado... O lobby, um suposto lobby de um empresariado árabe, ou Patrício, ele teria condição de forçar isso? As entidades empresariais pesadas que existem, os capitais pesados, se abraçassem essa causa? Conseguiriam empurrar o Estado brasileiro para a posição correta? Enfim, fica para a tua análise o tempo que você quiser. Bom, Bruno, a gente tem pouco tempo para responder a essa questão, então eu prefiro encaminhá-la para aquilo que as pessoas deveriam enxergar. Primeiro, fazer uma pequena citação histórica, na verdade, duas, que eu acho que são importantes. A primeira é que o Eduardo Saído, um pensador estadunidense de origem palestina, muito importante na história do pensamento global, que escreveu Orientalismo, Oriente e Convenção do Ocidente, dentre muitas outras obras, mas foi essa que alçou ele à globalidade, ele dizia que o grande erro nos Estados Unidos, na diáspora árabe, que é gigantesca lá também, talvez tão grande e tão importante quanto aquela que existiu no Brasil, o grande erro dela foi ter aberto mão de fazer lobby nos Estados Unidos. Estou falando a palavra lobby, não um grupo de pressão, porque lá a palavra lobby não é pecaminosa, ela não representa a desgraça humana. Então, esse é um elemento a ser considerado. E aqui no Brasil aconteceu mais ou menos isso, ou seja, a grande presença da arabidade nas instituições brasileiras, como brasileiro-árabes, ou seja, não são estrangeiros governando como estrangeiros, mas são descendentes de palestinos que servem à brasilidade, malgrado eles terem integrado a estrutura social, econômica e política do país, acadêmica e intelectual, e seguindo assim, não tem uma percepção adequada de antiimperialismo e, consequentemente, não consegue enxergar o seu papel na derrota do sistema ocidental, a partir da diáspora que são, para salvar os seus avós, seus pais, nesse quesito, ancestralidades, mas a grande parte de seus parentes que seguem lá. Então, isso não foi construído adequadamente, então não enxergaram a necessidade do seu papel como lobby para uma espécie de ação global a partir do Brasil. E também não enxergaram o seu papel de lobby para defender o próprio Brasil do imperialismo, consequentemente. Outro aspecto que eu quero notar, aqui eu fiz uma analogia com os Estados Unidos, uma outra coisa que eu acho que é importante, e aí sim falando do lobby sionista, é que ele trabalha com o lobby nos Estados Unidos de um modo e aqui no Brasil de outro. Só que uma coisa que é importante analisar é o papel desse lobby, o impacto desse lobby. Por exemplo, em 91, logo após o fim do bloco soviético, da União Soviética do seu bloco, enfim, daquela polarização com o, entre aspas, ocidente, os Estados Unidos, na sua ideia de Pax Americana, começam a acabar com dois apartais, ou tentar acabar sob sua ótica da Pax Americana, dois apartais, o da África do Sul e o da Palestina. E os dois começam ao mesmo tempo, 90, 91, a Palestina vai para 93 com Oslo 1 e a África do Sul com a libertação do Mandela em 92, daí uma série de conversações para ter a eleição em 94, e nós começaríamos o Oslo 2 no final de 95 e início de 96. Qual que é a diferença entre a África do Sul e Israel, o sionismo? Os dois apartais, qual que é a diferença deles? É que a África do Sul não tem lobby sequer em Londres, sequer na Bélgica ou na Holanda, ao passo que o Estado de Israel ou o apartais de Israel e sionista tem lobby em diversas metrópoles ocidentais. Então, essa é a diferença, você percebe a importância do lobby. E como é que eles penetram o Estado brasileiro? Diferentemente dos Estados Unidos, aqui eles penetram porque existe uma condicionante a priori de vassalagem aos Estados Unidos especialmente. Então, eles se servem disso. Sem esta vassalagem e sem os grandes veículos de comunicação atuando, eu duvido que este lobby sionista funcionasse, porque esse pessoal da Conib é uma ignorância, são bípedes não alados, descerebrados. Você pega o presidente deles. entretanto, essa condicionante a priori lhes faz terem uma vantagem a priori. É sempre um tiro antecipado para eles largarem. E a ausência de uma antítese que seria um grupo de pressão árabe, brasileiro-árabe, facilita esse trabalho deles. Se houvesse uma contrapartida de enfrentamento, como está havendo agora, a meu modesto ver, eles estariam muito mais fragilizados. Nesse momento, por exemplo, eles estão, diante da opinião pública, fragilizados em relação à defesa da Palestina. Entretanto, no que diz respeito ao seu trabalho de bastidor, eles seguem muito poderosos, ao ponto, por exemplo, de terem pedido uma reunião de solidariedade da Palestina na Câmara Municipal de São Paulo, ao ponto de eles terem pedido o ingresso de um descendente de palestinos, de um palestino, perdão, dizendo, residente na Malásia para uma visita familiar, e com isso criado todo um carnaval de demonização dos palestinos, ao ponto de nós termos conhecimento que o presidente da Câmara, o deputado Lira, disse que não vai haver mais na Câmara dos Deputados nenhuma atividade, nem que seja de debate de direitos humanos relativo à Palestina. Isso quer dizer que, do ponto de vista dos bastidores, que é onde o lobby acontece, eles seguem poderosos. Então, nós não devemos ser ingênuos ao ponto de não enxergar que isso está acontecendo. Eu misturei as respostas, não sei se com esta mistura eu fui capaz de dar conta do quanto nós devemos agir. Eu finalizaria dizendo que a Arabidade está pronta para servir ao Brasil, a Arabidade está pronta para entender o seu papel global e a Arabidade está pronta para entender como desafiar o sionismo no Brasil, especialmente pelo que ele representa de ameaça existencial a todo o mundo árabe e o Oriente Médio ampliado, porque lá o Oriente Médio não é apenas a Árabe, a Turquia está ameaçada, o Irã está ameaçado. o Afeganistão está ameaçado, o Paquistão está ameaçado e uma parcela da Rússia islâmica está ameaçada também e eu acho que estamos maduros para isso e é hora de trabalhar nisso. Obrigado, Alid. Obrigada, Alid. A gente queria ficar a noite inteira aqui discutindo isso e te ouvindo, mas a gente infelizmente precisa encerrar, então a gente agradece muito a tua presença aqui hoje, o Alid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil, muito obrigada por estar aqui com a gente, foi um prazer te receber. Obrigado, gente, boa noite para todos e boa noite para todos aqueles que assistirão de hoje para todos sempre esse canal. Muito obrigado. Obrigada. E...